Oi gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu tô aqui para mostrar as minhas últimas comprinhas da Shein. Toda vez é esse mesmo dilema de saber qual que é, como é a pronúncia certa. Mas hoje eu vim mostrar as minhas últimas comprinhas para vocês. Eu estou um pouco atrasada. Provavelmente você, se você me segue no Instagram, você já deve ter visto essas roupas sendo usadas muitas vezes, né? Mas é sobre. Hoje eu vim mostrar elas aqui, né? E mais detalhes para vocês, enfim. Então vai ser tipo o que eu comprei na Shein e o que é que chegou para mim. E é isso, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque isso é mega importante para o YouTube entender que vocês gostam dos conteúdos aqui do canal. Então é isso, bora lá para as comprinhas, porque eu acho que é isso que realmente se importa nesse vídeo. Vou começar mostrando uma coisa que vocês gostam muito nesse canal e eu particularmente gosto bastante, que é capinhas. Então eu vou mostrar essas daqui que foram as últimas que eu comprei por lá, que é essa daqui. Cara, essa daqui é lindíssima e ela, assim, tem uma qualidade incrível. Eu adorei esses detalhes aqui da câmera. Eu vou deixar mostrando aí para vocês. E aí, fora essa daqui, eu também comprei essa outra. que ela também é bem bonitinha, mas confesso que a minha favorita foi aquela outra. Eu vou deixar passando mais detalhes, porque talvez aqui vocês não consigam ver muito bem. Mas elas são bem bonitas. E essa daqui, ela vem com esse negócio aqui que eu esqueci o nome, mas você prende ele na capinha e aí você consegue, tipo, ficar segurando o celular, sabe? Por ele. Então eu acho bem legal, porque deixa mais seguro. Vou deixar o preço delas passando aí. Mas, cara, capinhas na cheia sempre muito perfeitas, porque elas são sempre muito baratinhas e eu fico chocada com os valores de lá, comparados aos valores da minha cidade. Porque se eu paguei uns 12 reais nisso aqui, na minha cidade, é tipo 40, 50 reais ou mais, dependendo da qualidade da capinha. E agora vamos às peças de roupa. Eu vou mostrar aqui para vocês duas blusinhas, duas camisetasinhas que eu comprei por lá. Eu comprei para fazer um teste para ver se realmente a qualidade era boa, para poder usar, assim, no calor e tudo mais. Então elas são bem bonitinhas. Que é essa daqui. Califórnia, 1991. Eu adorei ela. Elas têm um tecido muito bom e tá, tipo, ofuscando aqui o vídeo, mas eu vou deixar passando aí um videozinho usando ela, porque aí fica mais fácil para vocês verem, porque, meu Deus, a luz fica super clara nessa daqui, que é essa branca. E a outra foi essa daqui, que ela tem esse detalhe aqui, essa palavrinha aqui, que é Beautiful Soul. Então... Bem bonita. E eu achei, gente, sério, o tecido delas muito perfeito. Eu confesso que eu não esperava isso. Foi bem mais barato do que a gente encontra também por aí em outras lojas, pelo menos aqui na minha cidade. Então, assim, valeu super a pena, sem contar que o tecido, né, o pano delas são muito bons, muito bons mesmo. A qualidade é ótima. E, assim, já salvei algumas outras lá para voltar a comprar também. Vou deixar também, né, já devo ter deixado aí, passando o valor delas para vocês. E agora vamos para uma das peças que, sem dúvidas, eu acho que, assim, é a minha favorita, que foi essa daqui, que é uma camisa. Eu também não vou conseguir mostrar ela, tipo, aqui, porque eu não sei o que acontece, mas a câmera do celular, assim, deixa super clara a camisa, mas eu vou deixar passando aí. E, sério, essa foi uma compra que eu fiquei muito feliz. Eu não esperava uma qualidade tão boa dessa camisa. foi muito mais barata. Se você compra a camisa, principalmente nesse estilo, assim, branca e... Nesse estilo mesmo que eu mostrei para vocês, você provavelmente deve saber que se você for num shopping ou em qualquer outro lugar comprar, você vai sair de lá pagando, sei lá, uns 100 reais ou um pouquinho mais na camisa que você for comprar. E eu falo isso por experiência própria, porque eu fui comprar uma vez e, cara, eu fiquei... Eu não acredito que é esse valor, mas, sério, estava muito baratinho na Shein. Eu vou deixar aí para vocês o valor também. Vão lá conferir, porque se você está em busca de uma camisa branca, gente, ela é muito perfeita e fica linda com tudo. Até com aquele coletinho que eu mostrei para vocês aqui no vídeo de... No último vídeo de compras da Shein, fica, tipo, incrível. E também nessas comprinhas eu fiz algumas para o inverno, né? Agora está calor aqui, mas antes, quando eu comprei, estava no inverno. É que eu fui, como eu falei assim, esse vídeo está meio atrasadinho, tá? Eu demorei um pouquinho para gravar ele. A primeira peça que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, que ela é tipo uma caixa realzinha, então ela vem até aqui, vou deixar aí passando o vídeo também. E eu comprei ela porque eu acho muito bonitinho quando não está aqueles dias muito frios e aí você coloca e coloca um colarzinho por cima. Então eu acho super chiquezinha. Eu comprei só a preta porque eu também queria ver como que era o tecido dela, mas eu gostei bastante e pelo valor valeu super a pena. Mas eu quero comprar outras agora, branca, enfim, de outras cores. Porque, assim, é muito boa e dá para você usar naqueles dias, como eu falei, que não está fazendo tanto frio. Então quebra um super galho e deixa qualquer lookzinho lindinho, tá? Então fica aí a dica. Também comprei essa daqui, que tem essa cor marrom e aí tem essa corzinha mais clara. E aí ela tem esses botãozinhos aqui com isso aqui escrito. Aí eu vou deixar aí passando para vocês. Ela é bem grande, assim, tipo, vem até um pouquinho assim na perna. E eu comprei porque eu estava louca por uma blusa assim, porque eu via lá na Shein também. E eu acho super legal esse tipo de estilo, que parece que você está usando aquelas roupas, aqueles uniformes, sabe, daquelas escolas dos filmes americanos que a gente assiste. Então eu achei muito nesse estilo. Não é super assim no estilo deles, mas eu falo do tamanho e da cor assim na manga e tals. Tinha outras mais parecidas no estilo mesmo, mas eu não quis. Eu optei por essa aqui porque foi a que me chamou mais atenção. Mas, gente, sem brincadeira, também foi outra que eu me surpreendi. Porque ela é bem quentinha, por mais que ela pareça ser fininha, ela é super quentinha e gostosinha de usar. Então eu achei que valeu super a pena também pelo preço. Então, cara, salvou aí a Shein, salvou. E por último, vamos a essa daqui que, assim, é o meu xodó. Toda vez que eu vim e vi alguém no Instagram ou seja lá onde for, com uma blusa dessa eu queria também, fui lá na Shein, encontrei. E aí ela é super lindinha. E aí ela tem... Ela é bem peludinha. E ela é muito gostosinha. Ela também é muito quentinha. Eu me surpreendi, tá? Teve um dia aí que eu usei ela. Tava um friozinho, mas eu tava com calor onde eu estava. Então ela é bem quentinha. E também achei que vale super a pena. E fica super lindinha com tudo também. É assim... Foi uma das minhas comprinhas favoritas. Sem dúvidas, assim, de blusas de frio e tal. Dessas três que eu mostrei. Essa daqui foi a minha favorita. Eu gostei muito dela e achei a qualidade muito boa também. Então, essas foram as minhas comprinhas. Eu quis vir mostrar pra vocês porque toda vez que eu falo com alguém também, alguém tem dúvida sobre a Shein. E aí, meio que uma dúvida aqui. Esses aqui, esses produtos que eu comprei, eu não fui taxada, mas eu ouvi falar que é até 300 reais, enfim, que você tem que comprar. Então eu nunca passo disso. E eu sempre tento comprar coisas mais mescladinhas. Então, tipo, uma hora eu compro umas camisetinhas, coisas mais pequenininhas. Enfim, eu tento dar essa mesclada aí de coisas que eu tô comprando. E aí, uma outra dica também que eu dou sobre tamanho, que às vezes eu vejo que muita gente acaba comprando errado. Eu não sei como que faz. Mas comigo eu sempre olho os comentários. É sempre por lá que eu sigo. É o que vocês veem aqui pelos vídeos. Mas eu sou bem magrinha, então, assim, tem que comprar certinho. Senão as peças acabam ficando muito folgadas, não ficam legais. Então eu sempre vou lá nos comentários e eu sempre fico fuçando até achar alguém que tenha, pelo menos assim, um pouquinho do corpo parecido com o meu. Porque aí eu sei que eu vou acertar ali na hora de comprar o tamanho certo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí qual foi a sua compra favorita desse vídeo. Também me conta o que você comprou na Shein, se você tem comprado por lá ultimamente, se você gosta. E é isso. Um beijo no coração dos seis e até o próximo vídeo.